Boa tarde, Darcy. Boa tarde a todos vocês. Vamos conversar hoje de como nos diferenciarmos dos nossos concorrentes. Bom, o que está acontecendo no mercado? Todos os produtos e o cliente suscetível a novos produtos, eles estão basicamente dentro de um mesmo patamar. Preços basicamente equilibrados também. E aí, o que eu vou fazer então para me diferenciar da minha concorrência? Pessoal, só existe uma grande maneira variadas em diversas situações. Mas vamos lá. Qual é deles? É realmente satisfazer o meu cliente. E detalhe, não é nem satisfazer, é surpreender e encantar o nosso cliente. Vamos partir de um princípio. Atender um cliente é fácil. Por que é fácil? Porque ele vem, me pede um produto, automaticamente eu entrego o produto para ele. Pronto, atendi o cliente. Agora, satisfazer o cliente já exige um pouco mais de técnica. Ou seja, eu preciso ter mais alguma destreza para que eu realmente satisfaça a vontade desse cliente. Mas e agora? Para realmente surpreender e encantar esse cliente, eu preciso o quê? Eu preciso ter sensibilidade. Esta é a situação. Eu preciso estar com a minha equipe de vendas, todos os meus vendedores, altamente sensibilizados para a venda. Ou seja, nós temos que focar no nosso vendedor. O bom atendimento, que vai nos encantar o cliente, vai ser realmente a sensibilidade deles. E como se obtém essa sensibilidade? A sensibilidade, ela não se dá somente no relacionamento entre vendedor e cliente, mas também ela se dá entre colegas de trabalho, colega chefe, colega subordinado. É uma sensibilidade que nós temos que ter em toda a nossa empresa. E esta sensibilidade, se nós conseguirmos atingir isso, nós não vamos ter mais do que somente dois, três vendedores. Por exemplo, uma empresa que tenha 30 funcionários, digamos que desses 30 funcionários, três a quatro são vendedores, nós vamos passar a ter uma coisa diferente. Ou seja, quanto a isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer com que esses 30 funcionários automaticamente sejam vendedores. Faço uma pergunta para vocês. Quem de vocês já não viu uma pessoa, um colega, um amigo, falar mal do local onde que trabalha? Se queixar que o local lá não é bom e tudo mais. O que a empresa tem que fazer, o seu dirigente tem que fazer? Tornar todos esses funcionários, toda a equipe da venda em grandes vendedores. Ou seja, eu não estou só vendendo quando eu estou na empresa. Mesmo se na empresa não trabalhe diretamente de vendas com o cliente, mas eu preciso ter a sensibilidade de levar essas informações boas da minha empresa para fora da empresa. Por quê? Porque essa situação eu passo a ter, em vez de três, quatro vendedores, como eu citei no exemplo, eu passo a ter 30 vendedores. 30 pessoas sensíveis, falando e tentando fazer o quê? Encantar o nosso cliente. Por exemplo, se na sua empresa existe alguma situação de uma fila, se no caixa da fila o quê? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a pensar em dar mais atenção a esse pessoal que está na fila. Para que mais atenção ao pessoal que está na fila? Para que aquela fila do caixa, normalmente, ela não passe a ser uma coisa monótona, cansativa, que o cliente fica parado, mexendo de um lado, mexendo para o outro, não fazendo nada. Eu preciso ter o quê? Eu preciso dar uma atenção para esse nosso cliente que está ligado diretamente a esta função. Ou seja, eu não tenho que ter somente os vendedores. Eu tenho que ter um caixa vendedor, eu tenho que ter a pessoa que cuida da faxina vendedora, a pessoa que cuida dos bastidores ser vendedores. Todos têm que desprender essa sensibilidade para com o cliente. Bom, se eu realmente conseguir fazer com que toda a equipe desprenda uma grande sensibilidade, não somente dentro da empresa, mas como também fora da empresa, aí sim eu vou começar a surpreender meu cliente e realmente a encantar o meu cliente, que é a fase que precisamos agora. Ou seja, o nosso foco, nesse momento, mais do que nunca e em todo o mercado, cada vez mais deve ser para os vendedores. Mas lembre-se, não é somente o vendedor de balcão, aquele que tem a carteira assinada como vendedor. É todos dentro da empresa. Todos nós, dentro de uma empresa, somos vendedor. E aí, imagina, uma empresa com 500 funcionários, ela poderá ter o quê? 500 vendedores espalhados por aí. E aí, pessoal, quem segura uma empresa com um potencial todo desse? Um potencial de vendedores altamente sensíveis a uma situação do mercado. Pense bem nisso. Por hoje era isso. Até a próxima semana.